Sabe aquele momento em que a lágrima teima em cair? Momentos em que a gente quase não tem força para nada e temos aquela vontade de dormir ou simplesmente ficar deitado, quietinho, sozinho, num canto? Momentos em que a dor parece não ter fim e a esperança já nem existe mais São momentos difíceis, muitas pessoas passam por isso Talvez você conheça alguém que esteja assim? Talvez você esteja se sentindo assim? E não há como explicar ou entender o que você sente Apenas você consegue saber o tamanho da dor que existe em seu coração Talvez seja um vazio que parece aumentar a cada dia Te consumindo e levando suas forças Mas para te ajudar a lidar com esses sentimentos ruins Vou lembrá-lo de alguns personagens bíblicos que passaram por situações parecidas Na palavra de Deus, há diversas histórias sobre homens piedosos, influentes e também mulheres de fé Que se esforçaram e lutaram em momentos sombrios de desesperança e depressão Muitos de nós podemos nos encontrar lutando ano após ano Mas não devemos perder a esperança Vamos falar um pouco sobre Davi, Jonas, Jeremias, Elias e o próprio filho de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Bem, Davi, em muitos dos salmos Davi revela sua angústia, solidão, o medo de inimigos E um coração gritando, desesperado por causa de seu pecado e sua culpa Temos o profeta Jonas Em certo momento o profeta sentiu-se tão mal que disse para Deus Por favor, tire a minha vida Para mim é melhor morrer do que viver O profeta Jeremias sofria de constante rejeição pelas pessoas que amava Vivia sozinho, profetizou sozinho Ele era pobre, ridicularizado e rejeitado por seu povo Também temos o profeta Elias Após grandes vitórias espirituais sobre os profetas falsos de Baal Elias, este homem de Deus, teve que correr para salvar sua vida Pois foi ameaçado de morte E lá no deserto ele se sentou, orou Se sentindo derrotado e pediu a Deus Já chega, tire a minha vida E Jesus Cristo? Será que ele também passou por momentos ruins, angustiantes? Nosso Salvador e Senhor estava disposto a pagar o preço em nosso nome Mas não foi um caminho fácil para ele Isaías profetizou que Cristo seria um homem de dores e sofrimento Que seria desprezado e evitado pelos homens Antes de sua morte no jardim, durante a noite Jesus orou sozinho, clamando a seu pai E a Bíblia diz que era tão grande a sua angústia Que seu suor eram gotas de sangue Isso, embora seja algo raro Acontece em estados altamente afletivos Bem, Davi estava perturbado e lutou em profundo desespero Jonas ficou irritado, fugiu e depois queria até morrer Elias estava desanimado, cansado, com medo Também desejou não mais viver Jeremias lutou com grande solidão Sentimentos de derrota e insegurança Mesmo o próprio Jesus estava profundamente angustiado Sobre o que estava diante dele Esses homens eram servos de Deus Homens de muita fé e perseverança Mas eram seres humanos Com suas fraquezas e limitações Jesus era perfeito, mas enquanto na terra Era um ser humano Perfeito, mas um ser humano Que sentiu a dor e o sofrimento na própria pele Não somos diferentes Você não é diferente Você também é um ser humano Tem suas dores, seus momentos difíceis Sim, e como é difícil às vezes, não é meu querido? Mas, por que eu falei sobre esses exemplos da Bíblia? Para você saber que sua depressão Não é falta de Deus Como alguns podem pensar A verdade sobre as histórias desses homens Que citei aqui é esta Deus estava com eles A Bíblia diz que Deus está perto Dos que têm coração quebrantado Partido E salva os que têm espírito esmagado Se hoje a sua dor parece não ter fim E sua esperança parece que se foi Acredite que tudo pode mudar Tenha fé em Deus E lembre-se que Ele entende a sua dor E estará sempre do seu lado Para te ajudar a seguir em frente Saiba que um dia Toda dor termina E o raiar do sol estará disposto A te devolver Toda a alegria que você um dia perdeu Não há barreiras para quem tem fé Para superar todas as situações Aquieta seu coração E confie que Deus e o tempo Curará todas as suas feridas Que Deus te abençoe A Bíblia diz que Deus te abençoe